Olá pessoal, vamos falar agora sobre o menu administrador, onde temos aqui algumas opções também de configuração da Central PBX. Então clicando sobre ela, vemos aqui algumas opções, como por exemplo, os dados de registro da Central, que contém informações referentes ao teu PBX, como por exemplo, a chave, o serial, o dator central, e alguns dados mais como a quantidade de ramais cadastrados, quantidade de agentes cadastrados, quantidade de agentes em uso, para uso aliás, desculpa, quantidade de canais, então algumas informações referentes realmente à licença que foi contratada. Aqui no menu de usuários é onde pode ser configurado os usuários que terão acesso ao PBX, certo? Acessar o PBX para uso, para monitoramento, para tirar relatórios, então você consegue determinar quantos administradores existirão na plataforma, ou se apenas um. E caso haja apenas um administrador e os demais sejam usuários comuns, é possível também determinar quais são as permissões que cada um vai ter, as telas que cada um vai ter acesso, por exemplo, a ter uso. Aqui no meu caso eu tenho apenas um admin, e os demais, eles são usuários comuns, então eu consigo determinar se esse usuário vai ter acesso somente ao módulo PBX, somente ao módulo Call Center, ou os dois, enfim. E aí dentro de cada módulo eu consigo determinar permissões específicas, para ver apenas um relatório X ou Y, enfim. E aqui eu determino se o usuário vai ter permissão de trocar de senha, caso tenha, se ele já pode trocar no próximo logon ou não, Então é possível configurar. E bem como tais permissões, é possível ser setadas dentro de um perfil. Então aqui na aba perfil você consegue criar um perfil para uso, como por exemplo um perfil supervisor, que eu criei aqui para teste. E dentro desse perfil eu digo todas as permissões que quem tiver dentro do perfil vai ter acesso. Então uma vez que eu criar um perfil, todas as vezes que eu for criar usuários posteriormente, basta que eu vincule aquele usuário a esse perfil que eu criei. Vou falar aqui do usuário Maria, por exemplo. Eu posso dizer que ela pertence a esse perfil supervisor. E uma vez que eu disser que ela pertence ao perfil supervisor, já vai ser carregado o preset de configurações, de permissões, a qual o perfil supervisor tem. Então veja que já vai ficar atribuído para ela as permissões do perfil. Indo em frente ele me mostra aqui na aba de sessões, quantas sessões estão em curso no momento. Então ele dá aqui qual foi o último login, o tempo que está logado, aqui qual é a sessão, que aqui ele está em hash, usuário, certo? E qual foi o IP que logou por último. Na parte de segurança, nós temos aqui acesso às configurações via web de firewall, do PBX, onde é possível consultar as regras já existentes, certo? E bem como inserir novas regras, certo? Para liberar serviços ou portas específicas, protocolos específicos, para uma rede ou para um host somente. Bem como é possível configurar redirecionamentos para que o PBX atue como um gueto de redirecionamento, por exemplo, para acessar um equipamento ou para acessar qualquer outro tipo de serviço por dentro do Fortix PBX através de uma porta a qual vai ser apontada. E temos aqui o recurso de Fail2Ban, que é o detector de intruso, que é uma ferramenta que vai ficar analisando e ver se algum IP executou alguma tentativa de acesso através desses três tipos de serviço. Ou via web. Então, às vezes, o que pode bloquear via web? Por exemplo, um usuário que tentou logar na plataforma e errou a senha mais de três vezes. Então, ele pode ficar bloqueado como um IP malicioso e vir para cá para a lista de IPs bloqueados do Fail2Ban. A mesma coisa para SSH e para a CIP é quando um ramal tenta se autenticar na central e a senha dá caminho correto a mais de três vezes. Então, o ramal pode ficar bloqueado. E aqui você determina quanto tempo vai ficar bloqueado. Aqui o valor é em segundos. E um e-mail para onde pode ser encaminhado a notificação do Fail2Ban. E aqui em exceções, você pode colocar uma rede ou um host a qual você não quer que ele passe por esse filtro de análise do Fail2Ban. Ele já passa direto como uma exceção. Então, você coloca qual que é o host nesse formato. Se é um range, se é uma rede, você pode colocar o barramento. Ou se for um host, você pode colocar como barra 32. No menu auditoria, é possível, por exemplo, que seja verificado quem por último executou alguma consulta, ou um download de gravação, ou exclusão de gravação, ou qualquer tipo de alteração na interface web. É possível consultar aqui por tela, por IP e por usuário e por data. para verificar e fazer uma auditoria da central. No menu desligar e reiniciar, é possível reiniciar ou até mesmo desligar o servidor. Diretamente via web, ele envia o comando lá para o terminal e executa a ação. E é possível reiniciar serviços como asterisk, banco de dados, escador, o daemon pbx, que é o daemon responsável por atuar com o carregamento da interface web também, mais o asterisk. Reiniciar o firewall, serviços de e-mail e a VPN de suporte da Fortix. Só um ponto de atenção que é importante. Cada um desses serviços podem, de fato, ser reiniciados por você cliente diretamente na interface web, porém, é importante que seja analisado qual a necessidade de executar o reinício do serviço. Porque um reinício mal executado ou mal programado, ele pode gerar mais malefícios do que benefícios. Então, para essa análise mais crítica e mais sensível, de se realmente é necessário ou não, sempre recomendamos que o suporte seja acionado. Nosso suporte, como é de conhecimento, atua 24 horas. Então, qualquer dúvida referente a reiniciar algum serviço ou reiniciar o servidor, é super recomendado que seja visto com suporte também, para não gerar um corrompimento de nenhuma tabela do banco ou de algum serviço não sincronizar corretamente. Então, é super importante ter esse ponto de atenção. A penúltima opção seria o sobre, onde ele vai carregar algumas informações de ajuda de contato da central Fortix. Então, aqui no meu ambiente, como ele é um ambiente de teste, algumas informações estão desatualizadas. A Fortix não está atuando mais em Fortaleza, e sim em Campinas e em São Paulo. Então, tem alguns contatos que estão também desatualizados. Mas, no ambiente de produção, essas informações ficam atualizadas. E a última opção seria o sair, onde vai executar o logout da plataforma. Então, esse foi o menu administrador. A gente se vê logo mais no próximo vídeo sobre a nossa central. Até lá!